Meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar pra vocês uma loja aqui no Shopping 950 tá? É um dos fornecedores que fazem parte da nossa lista de fornecedores confiáveis do Brás tá ok? Olha, vestidos de R$15,99, ou seja, R$16 olha que lindo esse vestido vermelho R$16,00 olha, tem forro tem forro aqui, olha tem forro ele o tecido é um olha, tem rosa, preto, branco, vermelho esse vermelho tá maravilhoso uma cor linda olha, acompanha o colar não, né? acompanha? gente, acompanha o colar maravilhoso por esse valor lembrando que eles enviam pelos correios tá, amores? havia enviam acima de quantas peças? a partir de 6 peças a partir de 6 peças, amores PMG PMG olha esse aqui que lindo gente, olha a quantidade que eles enviam é maravilhosa tá, pelo valor olha, R$16,00 lindo todos tem o tamanho PMG e GG olha lá o nosso amigo lá mostrando como que é teu nome? meu nome é é não, o seu nome Mohamed gente, até engasguei Mohamed olha que lindo esse vestido gente, que lindo olha maravilhoso esse tem forro? tem forro todos tem forro pessoal PMG e GG olha gente, muito lindo olha tem essa outra estampa lembrando todas as peças são PMG e GG eles enviam pelos correios dá pra vocês montarem loja de preço único de R$25,00 olha que lindo esse PMG e GG gente, esse é o fornecedor que eles tinham aqueles conjuntos de crepe aqueles conjuntos de moletom de jaqueta só que agora né já vem a estação olha de verão então ele já tem esses modelitos maravilhosos ai gente, que lindo olha PMG e GG também acompanha o colar olha você põe um salto fica chiquetosa R$15,99 ou seja R$16,00 tem muito modelo lindo gente, olha esse é o macacão olha tem macaquito mostra o macaquito pra mim, por favor olha esse nessa estampa camuflada ele tem um detalhezinho aqui, olha tá vendo ele estica esse aqui é o lacinho estica olha maravilhoso super confortável gente, muito fofo fresquinho agora pro verão é super confortável gente o tecido deles eu gostei essa estampa camuflada tem esse aqui olha esse tem bojo tem empurrada esse aqui olha tem bojo o bojo dele pessoal é um bojinho bem delicado bem fininho tá então você que tem muito peito não interfere em nada olha PMG e GG PMG e GG gente R$16 é maravilhoso moda barata barata e boa tá pessoal boa, bonita e barata olha esse aqui também moda boa, bonita e barata aqui olha é um macaquito esse deixa eu ver ele tá vendo as estampas várias estampas PMG e GG tem outras cores olha aquele xadrez lá deixa eu ver gente dá vontade de levar tudo é muito lindo lembrando que eles fazem parte do nosso da nossa lista de fornecedores confiáveis do Braz estão nos nossos grupos de Whatsapp olha que lindo esse xadrez olha maravilhoso macaquito com bojo PMG e GG gente o bojo deles é um bojo bem delicadinho tá não é aquele bojo que faz aquele volume que deixa tudo deformado não tá ele é forrado estica o tecidinho dele é tipo uma viscose de crepe alguma coisa assim parecida malha crepe malha crepe é um viscocrepe esse na verdade ele não é malha crepe ele é um viscocrepe esse tipo viscose tipo crepe bem acetinado lindo também esse com a rendinha gente eu amei olha dá pra vocês ganhar um bom dinheiro vendendo em casa pela internet tem branco tem preto então gente ó esse é só um dos fornecedores da nossa lista de fornecedores que tem mais de 400 fornecedores que vocês compram montam seu negócio em casa sem sair de casa trabalhando em casa já que é pra ficar em casa bora ganhar dinheiro olha comprando barato vendendo barato recebe em casa pelos correios ok amores peça de qualidade nada de ficar em casa reclamando da vida olha aqui oportunidade de você montar seu comércio em casa olha que lindo esse é forrado serve pra você ir pra um casamento no civil prêmio ggg lindo 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 bora mostrar os outros é muita peça senão o vídeo vai ficar muito longo gente maravilhoso super confortável mostra só aquele olha longo gente os longos são os mesmos valores olha 16 reais gente na época que eu vendia modelos assim eu bombava de vender olha que lindo fresquinho pmg gg pessoal olha tem um detalhe aqui olha tem um detalhe aqui na gola olha é um modelinho frente único super fresquinho várias estampas eu tô mostrando rápido porque tem muitas peças muitos modelos diferentes muitos modelos diferentes e mesmo assim não vou conseguir mostrar tudo tá pessoal olha esse macacão gente olha gente vou mostrar de longe um pouquinho pra olha esse é macacão olha que luxo soltinho super confortável gente separa esse aqui que eu vou levar ele é muito lindo mesmo super confortável esse tamanho aqui é o qual? esse tamanho é V é o M? não é P o P olha gente ó PMGV esse tamanho aqui é o P e parece um M ou seja não é aquela forminha que não cabe em ninguém não tá? realmente moda que cabe na mulher brasileira que tem curvas olha aí ó gostei separa esse pra mim é deixa ele aqui no cantinho gente ó deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse fornecedor porque eu sei que vocês vão amar olha só deixa eu afastar um pouquinho um pouquinho isso pra elas visualizarem melhor olha que lindo PMG GG várias cores esse vermelho esse outro aqui olha chiquetoso gente imagina assim olha no cabide tá? não é foto na modelo imagina esses vestidos no corpo o sucesso que faz mostra aquele azul pra mim ali por favor o azul esse esses dois azul e o listrado o amigo aqui super rápido agilidade gosto assim gente boa vontade pra mostrar pra vocês olha olha que lindo esse vestido tem muitos modelos também que serve pra pessoas que querem uma moda mais comportada pra vender pra quem é evangélica maravilhosos modelos PMG GG várias cores olha tem um preto lá em cima lindo com manguinha olha isso ó lindo de listra esse também maravilhoso olha só que lindo mostra aquele preto pra mim lá por favor pra quem gosta de um vestido mais com manguinha o Mohamed aqui atendendo a gente com toda educação simpatia gente eu gosto assim preço bom atendimento bom material bom entendeu qualidade nota mil realmente tem gente que fala por que empreendedor nota mil porque empreendedor tá sempre lutando inovando correndo atrás criando coisas novas e nota mil porque a gente não trabalha com nada meia boca aqui não ó tem que ser nota mil mesmo pra nós indicarmos olha confiável quanto que é quais as cores desse olha vou mostrar na maniquinha esse aqui gente olha vermelho rosa azul olha aqui na maniquinha ó gente maravilhoso olha que luxo esse vestido olha os conjuntinhos mas o povo é rápido aqui um instantinho enquanto tava mostrando lá já montou aqui já organizou aqui pra mostrar no maniquim então pessoal olha que luxo tá vendo olha esse vídeo eu tô fazendo aqui né dia 3 de setembro pro pessoal que falou mas esses vídeos é antes ou depois da pandemia o pessoal aqui todo mundo de máscara né então é atualizado modelos atualizados olha daquele vermelho que lindo olha o do babado realmente é do babado gente olha lindo 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 esses modelitos é olha aquele longo lá ó tem forro também então vários aquelas blusas ali tá quanto 10 reais olha blusinhas de 10 reais t-shirts 10 reais gente olha esse xadrez tá 25 25 reais o único que tá mais carinho não é caro gente super bem conta agora a diferença do preço dos outros né olha porque xadrez é xadrez né olha deixa eu ficar pra vocês visualizarem é camisão camisão em linho e a blusa tá 20 reais a blusa várias cores PMG GG várias cores gente ó eles não trabalham com o tamanho único tá as peças deles é tudo PMG e GG então vou encerrar esse vídeo que já ficou muito longo tem muita muita coisa não dá pra mostrar tudo olha macaquito lindo esse aqui acompanha o colar tem várias estampas olha que fofo põe uma sapatilha é olha esse aqui mostra esse aqui pra mim dá vontade de mostrar tudo mas não tem isso olha que maravilhoso gente lindo 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 eu amei então vou deixar aqui pra vocês o endereço olha que lindo esse tem várias coisas aqui ó várias estampas é tudo estampa tudo os tamanhos peço um atendimento maravilhoso vou deixar o endereço pra vocês olha que luxo esse olha 16 reais né gente 16 reais esse vestido não dá pra acreditar olha só olha então moda vermelho branco gente dá pra casar não se viu gente eu só falo casar né mas a gente tem que entender eu gosto de todo mundo o povo casa gente família uma estrutura né olha família é um projeto de deus então aqui ó ó isso aqui que lindo chique moda executiva entendeu maravilhoso olha esse é o tamanho esse é o tamanho esse é o tamanho esse é o tamanho esse aqui olha então tem várias cores a pessoa quer casar no civil por que que eu falo porque tem gente que quer casar no civil não tem dinheiro pra comprar um vestido mais caro principalmente agora essa época de crise então o pessoal tem que se inovar olha que lindo maravilhoso gente isso é um espetáculo ai vontade de ficar com esse também gente lindo ele vale esse aqui ó nossa esse é o tamanho nossa maravilhoso qual é as cores desse vestido tem amarelo tem preto tem assim tem vermelho tem branco amarelo preto vermelho branco ai gente que lindo vou ver as outras cores desse vestido vou dar uma olhadinha nele porque eu amei esse tamanho que tamanho que é e esse daí é o qual esse é o M gente lindo então olha maravilhoso entendeu um evento social eu sei que não pode aglomeração mas ninguém vai deixar de viver por causa disso a vida continua então tem gente casando dando-se em casamento né sem aglomeração sem festa mas a vida continua temos que pensar positivo ter fé em Deus arregaçar as mangas e batalhar que tudo dá certo olha esse aqui que lindo 16 reais gente maravilhoso essas peças vou mostrar o contato para vocês antes que eu esqueça olha 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 Obrigado.